Boa noite Nos vai ajudar E fica até o final deste vídeo por uma curiosidade canina Uau Se você era um daqueles fãs esperançosos de que a Viúva Negra se recuperasse logo De seu leve torcicolo após praticar um base jump arriscado e voltasse a aparecer no MCU Temos uma péssima notícia pra você Isso mesmo, Scarlett Johansson está processando a Disney por ter lançado Viúva Negra ao mesmo tempo Tanto na Disney Plus quanto nos cinemas O que seria uma quebra de contrato já que no documento que ela assinou o lançamento estava como exclusivo nos cinemas No contrato, além de seu cachê, Scarlett iria receber uma parte do dinheiro das bilheterias Que com certeza foram afetados pelo lançamento do filme em streaming Já que apesar de ter o seu primeiro fim de semana muito bom nos cinemas Viúva Negra teve uma queda gigantesca a nível Vermeer na segunda semana Sendo destronada por Space Jam 2 A declaração oficial da Disney sobre o assunto diz que o processo não tem mérito, é triste e inquietante Tipo o live action da Mulan Desprezando os efeitos globais e terríveis da pandemia E que a empresa cumpriu totalmente o contrato Além de aumentar os possíveis lucros da atriz Lançando no Premiere Access da Disney Plus E para saber mais do assunto Vamos agora com uma entrevista exclusiva Com um dos executivos da Disney Que preferiu se manter anônimo Boa noite Boa noite O que o senhor acha das acusações da Scarlett? Você acha que a Disney está certa em ter lançado o filme no Disney Plus? Olha, é complicado As ordens vêm lá de cima Mesmo não concordando Se a gente não obedece, é pior Então quer dizer que não foi uma decisão unânime? Na verdade foi bem divisível e... Ainda no universo Marvel Novos colecionáveis mostraram melhor os personagens da série animada What If Confirmando que o misterioso Homem-Aranha com a capa do Doutor Estranho Irá aparecer no episódio dos zumbis da Marvel Já que o nome é Aranha Caçador de Zumbis Os outros personagens já vimos várias vezes A única novidade é a Nébula Que aparece com cabelo loiro O que é um absurdo já que a personagem tem cabelos escuros nos quadrinhos Ou seja, mais uma vez a Marvel alterando o material original Para encaixar minorias na sua produção Um absurdo A Entertainment Weekly liberou a primeira imagem oficial da série do Gavião Arqueiro Mostrando Clint conhecendo a gavia Kate Bishop E revelando a data de lançamento da série na Disney Plus Dia 24 de novembro de 2021 Hype Durante uma entrevista promovendo o Esquadrão Suicida Que aparentemente é muito bom O diretor James Gunn foi perguntado do especial de Natal do Groot Que ele está produzindo para a Disney Plus Ele revelou que vai filmar o curta junto com Guardiões da Galáxia Vol. 3 Reutilizando vários sets e atores E que sim, a história vai ser canon dentro da MCU Mostrando coisas que os fãs precisam saber Antes de assistir o terceiro filme da franquia Maiores detalhes do especial de Natal ainda não foram revelados Mas fontes exclusivas, e agora mortas, dentro da Disney Nos garantiram que a trama vai mostrar Peter Quill ensinando o Groot sobre o Natal O que acaba lançando a jovem árvore em uma caçada sanguinária em busca de vingança Depois de descobrir o que os terráqueos fazem com seu povo durante a celebração E se você quer nos impedir de sair em uma caçada sanguinária atrás de você Não se esqueça de curtir esse vídeo e compartilhar com seus amiguinhos Além de se inscrever no canal e acionar o sininho de notificações Para não perder nenhuma das nossas ameaças de morte E deixar um comentário aí embaixo Assim como Paulo Eduardo Alcântara Que disse... Manda um beijo pra Olivia Beijo pra Olivia O filme do Flash Continua sendo filmado na Escócia E várias fotos do set continuam caindo na net Com muitas mostrando o Batman do Ben Affleck com um novo visual Andando na Batmoto A moto parece um trambolho nada prático e bem difícil de manobrar Inclusive as filmagens tiveram que ser pausadas Depois que um cameraman que estava filmando em uma moto Bateu atrás da Batmoto e acabou sendo atropelado por ela Ezra Miller também apareceu no set Finalmente vestido como o velocista escarlate Quer dizer, mais ou menos Já que aparentemente tirando os braços e o Elma A roupa vai ser adicionada depois por computação gráfica O vídeo acaba com o personagem começando a correr Mas infelizmente não mostra se ele vai continuar correndo Igual um galo de tênis Ou se vão arrumar essa merda Segundo The Hollywood Reporter J.K. Simmons estaria negociando para retornar como o comissário Gordon No filme da Batgirl da HBO Max Que recentemente contratou a atriz Leslie Grace para viver a heroína Simmons fez apenas uma aparição como personagem em Liga da Justiça E iria aparecer em mais alguns filmes Caso os planos de universo cinematográfico da DC tivessem dado certo Mas tudo bem, porque ele é o único ator da história que pode se gabar de ter interpretado um personagem secundário Com um bigodon fabuloso para três maiores editoras de quadrinhos e heróis do mundo Sweet Tooth Não esse Isso, esse Foi renovado para sua segunda temporada na Netflix O anúncio foi feito em um vídeo recriando a clássica propaganda dos bichinhos da Parmalat Que os cringe adoraram e a gente lembrou de uma época que a gente queria esquecer Caça Fantasmas, mais além Filme que vai continuar a história dos filmes clássicos da franquia Você não Ganhou um novo trailer completo O vídeo mostra alguns dos fantasmas novos Alguns dos antigos Mais o Genocídio Marshmallow E já mostra mais respeito aos filmes clássicos do que o remake mais recente Contando com a aparição da Janine E, para atiçar ainda mais os fãs, a volta de Rey Além disso, alguns brinquedos revelaram o visual da nova equipe Formada pelas crianças do filme E a equipe clássica devidamente uniformizada Ou seja, é possível que a participação deles seja maior do que esperada É assim que começa a decepção, viu, Sean? Um outro brinquedo mostra uma das criaturas do filme Bem parecida com um dos cães infernais do primeiro filme Só que bípede e usando uma calça legging estilosa Segundo a Variety A Netflix está desenvolvendo uma série live action de Pokémon Escrita e produzida por Joy Henderson Conhecido por seu trabalho em Lucifer Maiores detalhes ainda não foram revelados Mas levando em consideração que a gente está falando da Netflix Eles provavelmente vão acabar reutilizando atores e atrizes de outros projetos para esse Então fiquem agora com o nosso fancast para a série Série 5 como Mist Gaetan Matarazzo como Brock Caleb McLaughlin como Gary Joe Keery como Jesse Maya Hawke como James Millie Bobby Brown como Cadabra Decker Montgomery como Professor Carvalho Espera aí, esse é só o elenco de Strigger e Things já? Não, quase não E David Harbour como Ash Perfeito! E nosso canal tivemos Review do Hulk Thor Ragnarok da QFig Café com o Flynn sobre a série Hack E se você permaneceu até o final deste vídeo Saiba que vai rolar sorteio Ainda dá tempo de participar É, ó, quinta-feira, hein? Último, até quinta-feira Quinta-feira, oito da noite Acaba Se encerra e alguém vai ganhar Será que é você? Vai lá no nosso Instagram e participa do sorteio que dá tempo Exatamente E se você ficou até o final deste anúncio para uma curiosidade canina Canina O que cães tem a ver com a morte? Uau, uau Não sei, o que cães... Eles sabem quando a gente vai morrer Pessoas que têm cães têm 24% menos chance de morrer prematuramente Por causas tipo infarto, derrame, coisas do tipo, assim, de acidentes naturais do corpo Biológicos É, por quê? Porque eles causam a liberação de coisas no corpo que impedem isso A felicidade e tudo mais que os cães proporcionam para as pessoas ajudam elas a não morrerem Pessoas que sobreviveram a um infarto, moram sozinhas e têm um cachorro, têm 33% menos de chance de ter um novo infarto Pôra Se você tiver um gato, é 100% a mais de chance dele te cortar inteiro Cortar a sua cara, filho da puta Mostra o braço, hein Eu não falei que ele vai te matar, eu falei que ele vai te cortar Nenhuma Você vai falar que seus gatos não te cortam Não Ana Ela não corta Tem uma vez que você chegou com um corte na cara Na cara, não Ela não faz isso Não, não Ah, ela faz isso, automotilação e bota a culpa nos gatos, né Veza bem Aquele corte não Ainda vai gostar Gosto Uau, uau É sobre cachorro morrendo Por quê? Mentira Mas envolve morte e cachorro Por quê? Reposição Pô, isso doeu Doeu, ó Deu pra ouvir a dor aqui Nossa, mas ele não tem nada, ó Uma toalha também não tem nada, mas se você fizer assim, vai ser Nossa Senhora, velho Vamos de novo Só tenta fazer assim, só que ir falando um pouquinho mais lá Que porra é essa? Com quem você tá falando? Chefe Não é o que parece Filho da puta Eu te avisei É a última vez que você me trai Não Por favor Desgraçados Olha o que vocês me fizeram fazer Desculpa Opa Não dava Não dava Tênis Porra Por que que ele tem no tênis que brilha? Mano É There goes my hero Ele ouviu a música Vai ganhar no tênis Week part 3 Uh Part 3 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 Acredita no seu potencial, cara Vou contratar um coach pra ficar aqui atrás de você enquanto você escreve o roteiro Que eu quero Você quer? Eu quero, adoro calça legging É muito confortável Eu não quero você usar calça legging Nossa, ela abraça suas bolas de uma maneira Eu fico com uma bunda gigantesca Mas você não vende calça legging aqui? Não As últimas duas vezes que eu usei calça legging foi no teatro E na casa da marca Eu coloquei uma calça legging da marca, inclusive Justíssima Não, voltou o tamanho original Calça legging volta Calça legging